Olha, todo mundo aqui equipado, o Thiagão tá ali, vamo simbora! Ei, tu não vai perder, óbvio! Vamo simbora, vamo conhecer ali! Volta pra descer, menino! Vamo pra aí, só tem que levar pra trás! E o bacana, tudo coberto aqui, tá, pessoal? Então, ó, vem pra esse passeio aqui, que é baratinho, pessoal, aqui é coisa pra cinema, tá? Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bora pra mais um vídeo bem bacana, um lugar aqui, ó! Poucas pessoas conhecem aí, Camurupim, tá, pessoal? Depois de Barra de Mamanguape, olha que paraíso! Subi aqui uma montanha pra gente ver aqui, beleza? Ó, aqui é dois braços do rio, em Camurupim, tá, na Paraíba, tá? Olha que bacana! Você vai entrar ali em Mamanguape, passa pro rio Tinto e chega aí em Camurupim! Tô aqui com a Carol, a gente tá meio uma chuva aqui, A patroa tá ali segurando o pé do coco pro pé do coco não cair Basta que ele cair, cai! A Jobinho tá ali, meu amigo, também, a gente tá no meio da mata aqui, ó, no meio do mato Todo mundo com medo desse boi aqui, ó O bicho empacou ali e ninguém quer descer, vem a magenta ali embaixo Mas, pessoal, a gente vai descer aqui e vamos mostrar lá a parte do rio pra todos vocês, tá? Então não esquecer de deixar o seu like, curtir e já compartilhar esse vídeo Então é isso aí, ó, segue, curta, compartilha e comenta E vamos descer aqui, pessoal, na parte lá dos canoeiros Na parte de turismo aqui embaixo, onde tem restaurantes, bares, bem bacana, tá? Vem comigo aí, papai! Tô no meio da chuva aqui, ó, coisa pra cinema, olha que maravilha, ó! Vamos embora! Vem! Vem conhecer Camurupim aí na Paraíba É coisa pra cinema! Show! Chama, papai! Cuida! Olha aí, pessoal, tô aqui na parte agora, na parte do rio, na Maré Onde fica toda a concentração aqui, tá? De Camurupim, aqui é a Vila Camurupim, tá, pessoal? Lugar bem bacana, bem... Tem uns bazinhos ali, ó Pra você poder pedir uma peixada aí Olha que top! Ó, mais um bazinho ali, dois, três Tem bazinho aqui na frente, tem outros construindo aqui E vou dar uma... Uma mostrada pra vocês da parte do rio aqui, ó O pessoal tá ali que veio da... Veio de ônibus E a Carol tá ali, ó, já... Mandando no caiaque ali, ó Vamos embora! Vem comigo aí! Olha, turma de peso aqui, ó Olha que lugar bacana, pessoal Tem a parte do restaurante aqui, bazinho aqui, ó Bem-vindos aí, ó Aldeia Camurupim O lugar aqui é top Você que vem pra cá pra dar uma... Turistada aqui que nem eu Dá uma passeada Tem o pessoal que faz passeios aqui, ó Pessoal dos barcos assim É... Pega passeio, sobra aqui em sentido Mamanguape Sentido Baía da Traição Descendo aqui pra baixo em sentido a praia, tá? Pra os corais O lugar é muito bacana, tá? Daqui a pouquinho eu entro numa canoa dessa aqui Mostro pra vocês aí a Praça do Rio Maré tá secando O lugar é top E aqui são os barcos, tá? Os canoeiros que pegam a frete aí com vocês Levem vocês pra vários lugares aí, bacana Beleza? Inclusive é meu amigo Tiago também Conhece tudo aqui Depois eu mostrei pra vocês aí a parte do Tiago Quando ele chegar aqui Mas o lugar é top A maré tá secando Daqui a pouco que vira uma praia isso aqui, ó Na parte da frente Mas o bacana não é aqui O bacana é você ir lá pra parte dos corais Lá na barra de... Barra de Mamanguape, né? Então, vamos embora E a carota lá embaixo, ó No canega Cuida, vamos embora Dá uma passeada aqui de barco aqui agora Tô aqui com o Tiago aqui O amigo dele aqui, ó Tiagão que conhece aqui a... O local ainda, Tiago? Senta pra gente pro pessoal aí, Tiago A aldeia Camorupim aí, meu amigo aqui Passeio de barco aqui Jânio Jânio, show de bola Pode chegar com ele, tem a aldeia não Tem tempo ruim não? Tem não, tem não Chegou aqui Camorupim Que você tem o suporte pra dar pra turista Pra passear Conhecer os lugares bacanas, né? É o melhor passeio de barco da Paraíba E o mais em conta Ah, rapaz, é bacana Aqui vem peixe boi, piscina natural E contato direto com a natureza Ah, show de bola Então é isso aí, Tiago Vamos descer aí agora Vamos lá, vamos lá Então vamos entrar lá e vamos dar uma passeada Camorupim e a gente vai agora pra Conquerino do Norte Conquerino do Norte O pessoal só conhece, pessoal Vocês falam Ah, vou pra Conquerinho Aí só conhece Conquerino do Sul Conquerino do Sul é entre João Pessoa e Recife Tá ali, descendo ali Conquerino do Norte aqui É sentido aqui, pessoal Sentido de Natal Tá saindo João Pessoa Entrando ali pra País da Traição, né? País da Traição é coisa pra cinema Então, ó Vamos com essa figura aqui que é nota 10 Cuida Todo mundo aqui equipado Tiago tá ali Vamos embora Ei, tu não vai perder, homens Vamos embora Vamos conhecer ali Vamos pra padecer, menino E o bacana, tudo coberto aqui, tá, pessoal? Então, ó Vem pra esse passeio aqui Que é baratinho, pessoal Aqui é coisa pra cinema, tá? Ó A parte de restaurante ali na frente Bem bacana Bem receptiva aqui Vamos embora Fechou, papai? Pessoal, o lugar é bacana demais, tá? Paradisico aqui Lugar top Barato Bacana de conhecer Vale a pena demais, tá? Vamos pra parte do mar ali, ó Descendo aqui Você vai pra barra de Mamanguape Tá, mar aberto ali E a praia de Coquerinho do Norte, tá? Coquerinho do Norte, pessoal Não é aquele coquerinho Que a gente conhece No sul da Paraíba, tá? É norte aqui, beleza? Vamos embora Ali na frente é um ponto de artesanato Tem outros barcos aqui, ó Você pega passeio aqui também Bem bacana aí, ó O lugar é top, tá? Baratinho Vem você, família Vários amigos aí Juntam a equipe aí, ó Que vem dar uma passeada aqui Que é coisa pra cinema E a Carol tá só aqui curtindo, olha Cês tão vendo? Tudo no abono E a Carol tá ali no controle ali No comando Podendo pra descer E vamos pra parte do mar aberto ali, tá? É show, papai Vamos embora Show, mano Aqui não conhece Qualqueria do Norte Que eu moro primeiro aqui, pessoal Que vocês veem Pra descer Que é essa daqui, ó É show Nós estamos começando, hein Ó Já tem bastante aqui, já, ó Vindo lá na aldeia Vindo lá na aldeia Tem uns bancos de areia aqui A gente tá indo tomar aberto aqui, tá? Pra quem gosta de pescar na esca artificial aqui É uma maravilha Tem uns camurinhos aqui, hein Cai com força aqui Olha que lugar Bacana, pessoal Ó Tudo preservado Não tem lixo Não tem bagunça Olha que coisa linda Vale a pena demais, tá? Você freta um barquinho Desse aqui, ó Um canoão desse aqui, ó E curte seu passeio com a família aí A galera pescando ali, ó E aqui, pessoal Conquerinho do Norte Tá famoso Conquerinho do Norte Aqui não é Conquerinho do Sul É Conquerinho do Norte Poucas pessoas conhecem esse lugar aqui É coisa pra cinema, viu? Tá parecendo Conquerinho do Norte Olha Olha que bacana Dá um zoom pra vocês verem aí, ó Que top, ó Olha o lugar que bacana Entenda aí pra parte Pegou a morena ali, a morena Olha Pescador pegou a morena Grande onda ali agora Eita Tome, galera Olha E tome pente, menino Olha que maravilha Olha que paraíso Olha o quebra-mar ali Parra de mamanguape Coisa mais linda Vai parar com a morena Vamos parar aqui pra gente ver o marisqueiro aqui, ó A gente dá uma parada aqui agora Nesse banco de areia aqui Que é coisa pra cinema Que é onde o pessoal As marisqueiras aqui, né? Cata marisco Tiagão aqui dando uma Assistência pra gente aqui E aí, Tiago? Tamo junto Só foi entrar na água Botar a mão Já pegou um monte Tá vendo? Tiago, aquela parte ali Lá embaixo ali é coqueirinho, né? Coqueirinho do Norte Coqueirinho do Norte Coqueirinho do Norte Então, pessoal Vem, quer vir conhecer Coisa pra cinema O lugar é bacana Top demais aqui, tá? Aquela parte ali é o mar aberto Isso Olha isso aqui tudo seco Daqui umas duas horas Isso aqui vai ser cheio de água Enche tudo isso aqui, né? Porque é tudo submerso A gente tá começando o passeio A gente vai descer ali ainda Lugar é top Top Olha quanta gente tem aqui, pessoal 1, 2, 3, 4, 5 Aí tu não quer conhecer Um lugar desse Rapaz, vem-te embora Se gostou, já sai da página Aluga o pessoal aqui Num barco desse aí Um canoeiro desse aqui Chama o Tiago Vou deixar o WhatsApp dele aqui Na descrição do vídeo, tá, pessoal? Pra vocês poderem chamar ele aí Ok? E ele passa as informações Mais bacanas pra vocês aí Instagram Tá tudo na descrição desse vídeo Cabedeiro Olha, pessoal Barra de Mamanguapa Aqui A gente tá do outro lado, ó Entendou isso aqui tudinho já E agora Vamos pra descer ali Passamos por uma chuva pesada ainda agora Mas foi massa demais Quer ouvir? Tá achando rir, né, Gabi? É, tô nada É, tô nada É, é o titanique, hein? É o titanique É o titanique É isso aí, ó Olha, pessoal Vamos descer aqui agora Nesse banco de areia Do outro lado dessas pedras aqui É o quebra-mar, tá? Mar aberto Mar aberto Aqui é esse paraíso aqui Porque o quebra-mar aqui É muito alto Isso aqui só tem Nessa parte aqui De Camurupim Barra de Mamanguapa Até qualquer rio do norte Tem essa parte do quebra-mar aqui É diferenciado aqui Vamos dar uma parada Aquelas pedras Ele vai mostrar pra vocês ali Olha Cara, o bacana É um passeio desse Que você faz Baratinho, tá, pessoal? Pode juntar seus amigos Familiares aqui É coisa pra cinema, viu? Vale a pena demais Conhecer todos os paraíso aqui, ó Chegamos aqui, pessoal No paredão aqui, ó De Mamanguapa, tá? Paredão de corais aqui É coisa pra cinema Olha que maravilha, ó Tiagão tá ali Carol, que é o vinho ali Tá fazendo a festa E, ó Uma dica, tá, pessoal? Vem pra cá, ó Vem calçado, tá? Aqui tem muita ostra Por risco de cortar o pé aqui Sempre calçado, tá? Olha Olha que mazão mais lindo, ó Olha lá a parte de agora Olha, olha Eita, coisa linda, viu? E aí, que é o vinho? Que é o vinho? Tá calçado ali, ó Cuidado aí, hein? Essa pedra aí Vamos pisar aí Olha que paraíso, pessoal Chapadão aqui Coisa mais linda Tem quilômetros aqui, ó Pega lá de Mamanguapa E desce aqui, ó Sentido Natal aqui, tá? Isso aqui tem Não sei dizer quantos quilômetros Tem isso aqui Mas é gigante E aqui a parte, então Quando o mar encher Que a água conseguir Passar para o outro lado Vira esse marzinho aqui Esse paraíso Isso aqui, pessoal Você pode conhecer aqui Vindo Para a aldeia de Camurupim, tá? Então eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Eu acho que é bacana Beleza? Tiagão, quero agradecer aí Pelo passeio maravilhoso Parabéns Convido você que é turista Que quer passear Com esse lugar bacana Ó A aldeia de Camurupim Conheça o Tiago aí Tá na descrição desse vídeo Contato, telefone Arroba dele Tudo certinho, pessoal E qualquer coisa Me chama aí Que eu passo interesse No particular para vocês E aí, Tiago? Vem que tamo junto Aqui em Coqueline Norte Praia Floresica Aqui, ó Quase ninguém conhece É um espetáculo E um espetáculo Com certeza Nunca vim na minha vida Já viajei vários lugares já Mas aqui, ó Olha quanta gente que tem Só nós, papai Não tem pra ninguém, não Tamo junto Ei, não se esquece do like Sua inscrição E seu comentário aí Deixa aí o que você achou Beleza? Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Links e contatos Na descrição do vídeo Valeu, galera Forte abraço Tamo junto Agora Aí, ó É isso, hein, menino Agora Eita, marzão bonito, papai Valeu, galera Eita É bom demais, ó Eita, marzão bonito, papai Eita, marzão bonito, papai Eita, marzão bonito, papai